prezados amiguitos olha só meu novo item de EDC né um relógio Cássio não tem exatamente o nome, acho que chama de databank esse aqui tá o a numeração dele né, pra quem quiser dar uma olhada pesquisar o preço e tal bem bacana cara isso aqui é o máximo do chamado smartwatch que eu me permito smartwatch vintage ou vintage, não sei se é assim que se pronuncia retro, sabe qual é? é o máximo de smartwatch que eu me permito, eu acho esses Apple Watch iWatch não sei como é que se pronuncia, eu acho de uma cafonice malandro, um negócio horroroso, fica feio no pulso, eu não curto jamais teria mesmo que eu tivesse grana pra pagar, jamais compraria isso aqui, quando eu era garoto, eu também achava meio coisa pra velho, meio cafona né e até legal porque o visor dele é grande né a fonte é grande e dá pra você ver que você vai ficando mais velho tem mais dificuldade, tem mais dificuldade pra enxergar a hora né quando eu era garoto eu gostava de G-Shock, isso aqui eu achava meio brega hoje eu acho legal porque hoje ganha um ar retrô né, uma coisa mais e aí eu resolvi comprar, fica bacana cara, tem a versão de plástico né, preto e tal e eu achei até mais bonito depois eu me arrependi, olha só, eu ajustei aqui pro meu pulso depois eu me arrependi de comprar esse prateado aqui, eu achei que, não sei se fica meio feminino, não sei chama muita atenção, eu acho que o preto é mais, mais old school mesmo né e aqui ele tem o básico, tem, sei lá, dia, mês e ano né inclusive eu não sei pra que que alguém, alguém esquece o ano em que vive cara fala assim, pô, será que nós estamos em 1994 ou 2018 deixa eu dar uma olhada no meu relógio, ah não, não, sim, 2018 mas tá aqui, se eu precisar, se eu chegar nesse ponto, dia, tal, dia da semana, dia do mês é maneiro, fora isso tem calculadora, cronômetro deixa eu ver aqui isso aqui seria o data, o data bank né, pra você pôr telefone e tal eu pretendo colocar do meu, pai da minha mãe e do meu advogado né pela ordem, minha mãe, meu advogado e meu pai porque, se você tiver um problema na vida cara, ou você chama sua mãe ou chama seu advogado já dizia meu querido tio Vavá né calculadora né essas teclinhas são muito pequenas pra alguém calcular alguma coisa né eu não sei se eu vou usar, eu comprei mais pelo estilo né um preço a pagar pelo estilo aqui, alarme, parece que tem 5 alarmes cara pra que alguém usaria 5 alarmes velho sua vida é tão agitada a esse ponto nem meu irmão gêmeo malvado usaria 5 alarmes acredito eu vou contar uma historinha pra vocês já que estamos no clima né eu acho que muita gente sabe que acompanha esse canal que eu fui um irmão gêmeo siamês né eu tenho ainda, ele tá vivo, a gente se separou a gente era um almágama bizarro de dois seres humanos colados né graças a Deus fazem 3 anos, 10 anos que eu me separei né já não já não já não tem notícia dele né era meu irmão gêmeo maligno ele continua maligno mas já não é mais meu irmão graças a Deus vive lá a vida dele a gente tinha 3 braços né eu fiquei com os 2 braços grandes né e ele ficou com o nosso terceiro braço que é um bracinho pequeno atrofiado que saia do do ombro dele e porra eu me lembro claramente cara quando a gente era garoto eu passei de ano ele ficou né ele ficou, foi reprovado aí o filho é da puta meu irmão me arrumou um daqueles relógios radio relógio despertador com a tecla snooze vamos supor a escola era 7 da manhã 6 da manhã sei lá e o cara botava uma hora e meia antes e ficava dando snooze com o bracinho atrofiado dele o bracinho pequeno toda hora 15 minutos pipipi aquela barulha pá aquilo é insuportável foi naquela época que eu decidi me separar falei porra não dá não dá pra pra dividir o mesmo banheiro não dá pra ensaboar um cara desse evidentemente eu ensaboava quando a gente tomava banho não pensem vocês que eu sou algum freak algum esquisitão que andava ensaboando o meu irmão gêmeo balvado em outras circunstâncias que não a única exclusiva circunstância da higiene corporal quando fizeram a cirurgia acho que teve algum erro médio não tenho certeza se foi de propósito e eu fiquei com 4 bolas 4 testículos e ele com 2 paus mole porque não tem o testosterona acabou ficando com 2 paus mole e eu com 4 testículos por um lado é bom porque no momento de tensão eu aperto as minhas 4 bolas isso gera uma carga de adrenalina e de testosterona tão grande no meu corpo que eu fico com com a força de 3 anões bombados tipo o Hulk uma versão miniatura do Hulk parece que agora ele está no emprego pelo que a minha mãe falou está no emprego bom talvez ele esteja tomando injeção de hormônio os 2 paus mole que ele anteriormente possuía talvez estejam semeretos não sei eu sei que essa história me deixou triste porra que cara desagradável como é que o cara fica uma hora e meia antes o cara dando snooze porra você vê como é que é a vida pensar que eu tocava a punheta com os meus dois braços normais para mim e para ele enquanto ele segurava a revista playboy de forma trêmula com seu bracinho atrofiado é isso né Vitor a vida é isso a gente faz de tudo né pelos nossos irmãos gêmeos malvados e recebe gratidão com fel né uma triste história mas o relógio é legal cara 5 alarmes se ele reduzir um pouco ele podia pôr no bracinho atrofiado dele olha aí ficou maneiro né abraços e aí e aí Obrigado.